Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de uma dica de beleza Então, vamos começar né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui as coisas Vamos começar Nada, você já trocou as roupas? Nada, será que você já trocou as roupas? Então pessoal, eu já tô aqui pronta Eu te falei que é pra ir dobrar as roupas Ok, tá tudo aqui sem dobrar Vai dobrar essas roupas aqui agora Anda, ligeiro Oxi, que... Anda ligeiro Ah, que saco Não dá nem pra gravar as coisas direito Meu Deus do céu, tchau